Música Fala galera, bem vindos ao Corbuts Heats Meu nome é Ricardo Corbuts e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Na verdade, um vídeo muito especial porque eu estou aqui com o Rafael Urdaneta Ele que está tentando entrar no Masterchef e ele fez esse prato gigante Vou deixar ele se apresentar aqui pra vocês Meu nome é Rafael Urdaneta, também sou aqui de Brasília, igual ao Corbuts Eu sou formado aqui em Brasília, em gastronomia, sou formado também em Londres Em gerenciamento nas artes culinárias Não é muito minha praia, mas eu decidi fazer 5,1kg de comida aqui pro Corbuts Esse aqui é um risoto de filé mignon com um pouquinho de cogumelos e um filé mignon inteiro Exatamente E assim, ó, cara, a cara tá deliciosa, o cheiro até muito bom Eu vi ele produzindo tudo isso aqui e eu tô morrendo de fome, beleza? Então, olha só, ele também produziu um vídeo pro Masterchef, tentando entrar no Masterchef Eu vou deixar no e-card pra vocês conferirem, beleza? E de repente a gente consegue produzir outras coisas juntos, né? Deixem aí nos comentários sugestões de próximos vídeos Com certeza Hoje no Masterchef, por exemplo, eu não quis provar, né? Porque ele tava preparado pra isso Mas eu fiz um polvo Quem sabe a gente não faz uns 5 polvos pra ele comer, né? Mas não sei É, não, eu prefiro um risotinho Pão de queijo Hambúrguer, pizza Ah, beleza, eu posso fazer um monte de hambúrguer pra você também Então, beleza Então, galera, vamos lá Vou devorar esse prato gigantesco aqui Vou deixar também na descrição do vídeo as redes sociais do Rafael, beleza? Sigam lá E bora pro vídeo Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue lá no Instagram E bora pro Toco Fogo Galera, antes da gente conversar com a Milança Animal Eu quero falar do patrocinador do canal E eu tô falando da Blaze Essa plataforma incrível Mas veja só É só pra maiores de 18 anos Se você ainda não tem 18 anos Pula direto pro desafio É o maior site de apostas online Que você pode se divertir E ainda ganhar uma bolada Tem vários jogos que você pode se divertir Tem o Crash Tem o Double Tem jogos de cassino Tem jogos de futebol E outros esportes que você também pode apostar Eu vou mostrar aqui pra vocês o Crash Que é um dos mais populares e mais simples de jogar Você vai apostar uma quantia antes do round iniciar E aí vai ter um gráfico com um multiplicador O seu objetivo é esperar esse multiplicador chegar no máximo E retirar antes que der Crash Porque se der Crash, aí você perde tudo Eu vou apostar 2 mil reais E vou colocar em começar jogo E aí agora eu tenho que esperar o multiplicador chegar no maior número possível Pra eu ter o maior lucro Vamos ver como é que vai ser essa rodada Vai chegar em 2x Isso pra chegar em 3x Eu acho que vai Uh, moleque 7.340 reais Esse foi o lucro Porque, olha só Isso eu tivesse esperado E ainda teria dado um número muito maior Porque já tá em 6x E galera O depósito é super simples Você pode usar Pix, boleto ou cartão de crédito E o saque também é muito rápido Você pode receber direto na sua conta por Pix Ou também transferência bancária E pra você que ficou até aqui Tem bônus Se você usar o primeiro link da descrição desse vídeo Você pode ganhar até 2.500 reais De prêmios de boas-vindas Fechou? Mas lembre-se Jogue com responsabilidade Aqui é diversão Existem riscos Então não jogue o que você não tem Fechou? Então Bora pra esse desafio que eu tô morrendo de fome Partiu! 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 Aí sim, obrigado Aí sim, galera 5 kg de risoto com o filé mignon Mal passado aqui do jeito que eu pedi Porque eu me amarro, beleza? Então é isso, galera Eu tenho aqui uma colher gigante Para comer esse risoto gigante Não sei como é que eu vou comer não Mas eu vou me adaptando, beleza? Então aqui, o Rafael vai começar o cronômetro Desafio do risoto gigante aqui Feito pelo Rafael Ordaneta Em 3, 2, 1, valendo! Boa! O negócio tá gostoso Tá bem denso Brokutuk Fu Sejam bem-vindos a mais um desafio no canal E galera, olha que beleza Um chefe de cozinha fazendo um prato especial pra mim Esse risoto gigante tava uma delícia E a base era arroz Mas também tinha bastante queijo Cogumelos Carne em cubos Tudo muito bem temperado Com filé mignon por cima Extremamente suculento O filézão tá muito bom Ele também levou uma garrafa inteira de vinho na preparação Deu um total de 5 quilos e 100 A minha estratégia foi focar em terminar as carnes primeiro Com pequenas colheradas de arroz Inclusive, essa colher de arroz gigante Não foi uma boa ideia Porque não tinha como colocar tudo na boca Se fosse uma colher menor, com certeza teria sido um pouco mais rápido Nesse desafio, o ritmo é mais importante do que o tamanho da colher Três minutos Já fiz uma partezinha aqui Sei lá Dois quilos Lá pelos três minutos Já tinha ido mais ou menos um quilo e meio a dois quilos de risoto E ainda tinha mais da metade pela frente Esse é aquele momento que quando você tá comendo A fome tá maior do que no começo do desafio Porque tava uma delícia O último pedaço de filé Terminando o filé, faltava só o risoto Então as coisas agora iam acelerar um pouco Eu tava me perguntando se as carnes em cubo no meio do risoto Iam dificultar um pouco Mas eles também estavam desmanchando Então ajudou bastante Agora é só o trabalho braçal aqui pra comer o risoto Eu achei bem maneiro a ideia de ter um cozinheiro profissional Fazendo comida pro Corbucci Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários Sugestões para uns pratos diferentes Que a gente pode fazer aqui no canal Ah, quero lembrar vocês de outra coisa Se você tá assistindo esse vídeo na data da publicação Eu quero lembrar que eu tô em São Paulo E hoje, sábado e amanhã, domingo Tem gravação Corbucci Eats No comentário fixo desse vídeo Conta todas as informações pra você ir assistir Beleza? Espero vocês lá Meus amigos, que bela pratada Já estávamos na marca dos 8 minutos E o risoto era muito denso pra comer mais rápido que isso Agora sim, Corbucci estava feliz de bucho cheio Vai do sonho ao pesadelo bem rápido O canal agora conta com o recurso Valeu Demais Que fica ali próximo do joinha Se você quiser ajudar o canal E quer mais vídeos insanos Pode ajudar por lá e deixar o seu comentário destacado Como sempre, nos vemos no próximo desafio Tchau! 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 Última colherada Três minutos e quarenta segundos Cinco quilos e cem aqui de um risoto delicioso Com filé mignon do chefe Rafael Obrigado, chefe Rafael Obrigado Tava muito bom Ele tava muito cremoso O filé tava maravilhoso Tava tudo muito suculento Ele tinha os pedaços de carne dentro E mesmo assim ela tava desmanchando Tava muito gostoso Não tinha cogumelo e tudo mais E é isso aí, cara Três minutos e quarenta segundos Até fiquei impressionado aqui com o tempo Pra mais de cinco quilos de comida E é isso aí De novo Tá no e-card Na descrição do vídeo O vídeo que o Rafael fez Pro Masterchef Confiram lá Muito top Os ingredientes e as coisas que ele usa Tá bom? E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Mas antes Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu! E valeu!